Escanduas, tem uma música que eu queria sempre perguntar a você sobre isso. Uma música que você estourou o Brasil inteiro. Essa música é sua e de Pablo. Essa música é de Pablo. Pablo compôs essa música, fui fiel. Como é que tu viu isso aí? Você viu o nome do Pablo e você se interessou? Eu vi o nome de Pablo aqui. Eu tô vendo Pablo. Era pra ter ele feito essa pergunta há muito tempo. Essa música é sua e de Pablo? Pablo fez essa música? Ou como antigamente, ou agora, não sei, o empresário vai lá, bota uma vírgula e enfia o nome da música? Ganha onde? Como é que é essa história de Pablo? Ele fez junto com você? Deixa eu explicar. Ele canta e... Canta e compõe, hein? Deixa eu explicar. Essa música, na verdade, é uma composição minha, de Magno Santana. Que é um dos parceiros que eu tenho muito sucesso. E Fabinho O'Brien. A música é nossa. E quando a gente foi levar lá no escritório de Pablo, na época, o empresário dele era Josué. Você sabe quem é Josué? Demais. E aí, Josué, muito negociador. E eu costumo sempre... Eu conto essa história pra algumas pessoas. Eu vou falar isso aqui agora em público. Mas eu lembro que na época ele iria pagar R$ 1.500,00 a cada compositor. Ficaria R$ 4.500,00, tá? R$ 1.500,00 de cada. R$ 1.500,00 de cada. Isso. Três. Três cabeças. Três cabeças. Você, Magno... Magno e Fabinho O'Brien. Vocês sempre faziam música juntos? Sim, sim, sim. E onde é que entra Pablo? Aí, Josué fez assim... Rapaz, eu gostei da música. Eu vou dar R$ 2.500,00 a cada ao invés de R$ 1.500,00. Pra vocês colocarem Pablo aí com 25% da música. Na época... Tipo assim, ele ofereceu mais R$ 1.000,00 pra gente dar 25% da música pra Pablo. Mas Pablo fez a... Dá os direitos, né? O Pablo nem tava lá no escritório, amigo. Ele, como empresário, ele falou... Você vai botar Pablo na música aqui, eu vou dar... Me fez uma negociação. Na época, um olhou pra cara do outro. Uma época de horror. Andava de buzul, irmão. Subindo, descendo aí, na agonia. Andava de carona com o nego. Falei, pô, R$ 2.500,00, meu irmão. Aceitaram. Pô, vai ser um dinheiro bacana. Aí a gente aceitou. Pra botar o nome de um cara que não fez? Não, se fosse colocar só o nome, seria massa. Foi pra dar 25% mesmo da obra. Então, até hoje, Pablo ganha com essa música. Até hoje, Pablo ganha mais do que a gente, inclusive. Porque a gente editou. Então, a gente não tem mais 25% da música. Puta que pariu. Isso aí... Mas isso pode na música? Cara, isso pode. Eu aproveito... Isso não é um estelionato musical? Cara, eu acho que é uma negociação. Não é um estelionato musical. Mas é permitido isso? É permitido. Porque se eu chego pra informar lá no ECAG ou na minha agregadora, que a música é minha e sua, o cara vai botar o seu nome. Você vai assinar. A gente concordou aqui. Tá tudo certo. É uma negociação. Hoje, se você me perguntar se eu faria isso novamente, de forma alguma, e aconselho os novos compositores que estão chegando. Porque hoje tem muita aquela coisa de, tipo assim, tá eu, você, Mai, todo mundo na resenha aqui, mas eu sou o compositor, vocês são apresentadores. Aí eu tô fazendo a música aqui e você bate palma e grita, uhul, eu pego e coloco o seu nome. Não tem nada a ver uma coisa que eu coloco. Quem fez a música foi eu. Você só tava no momento, entendeu? Quanto é que rola 25% de uma música dessa, fui fiel assim no meio, cai no meio assim? Eu posso botar por baixo aqui, de quanto essa música foi faturada por baixo, ela rendeu aí uns 4 milhões de reais. Aí você tira 25% desse todo. De... Faz uma conta rápida aqui de quanto o Pablo ganhou aqui. Porra, rapaz. Por baixo. Será que isso acontece em outras composições de artistas? O compositor vai lá, quebra a cabeça. O compositor vai lá, quebra a cabeça, faz a música e o cara que não faz nada porque a cantor toma 25. Qual foi o cálculo? Um milhão aí. Um milhão? Por baixo. Mais de um milhão. Um milhão, 250 por aí. E ele fatura até hoje, né? Mas assim, ele não teve que ir na época. Em seguida, o Gustavo Lima pediu pra gravar, né? Sim. E aí? Em seguida, o Gustavo Lima ofereceu 80 mil, pô. Os 2.500 que ele tinha investido, que no caso foi 7.500, bota aí de 80 mil, 25% e já voltou o dinheiro dele ali em menos de 20 dias depois de gravado. Mas eu acho que... O Gustavo Lima também usou, fez isso? Ele usa? Não, não. O Gustavo Lima só gravou a música. Só gravou? Só gravou a música. Mas ele fez proposta? Não, ele só fez a proposta pra gravar mesmo, né? Tá, só pra gravar. E depois ele gravou. Mas assim, Fui Fiel foi uma das músicas que ela não só me trouxe um retorno financeiro, como uma visibilidade muito grande como compositor, porque foi uma das minhas primeiras músicas nacionais, assim. Então, eu não me arrependo de ter feito isso. Essa negociação. Não faria novamente, mas se não tivesse, talvez se a gente não tivesse feito isso, a música não tivesse tomado a proporção que ela tomou, Gustavo Lima não ia conhecer, porque ele só conheceu depois que o Pablo ganhou a voz.